Hoje eu tô de boa Eu vou te pegar, vou te beijar, te enlouquecer, na cama me declarar Eu quero você, vou te dizer, essa noite é nossa e não dá pra esquecer Eu vou te pegar, vou te beijar, te enlouquecer, na cama me declarar Eu quero você, vou te dizer, essa noite é nossa e não dá pra esquecer Tô de boa, tô de graça A sua boneira, vai lá Hoje eu tô de boa, hoje eu tô de graça Liguei pra ela, já tá tudo combinado Camarote reservado, ela não me escapa Tô amarrado, tô camado nessa gata Ela chega arrasando, me provocando Ai, 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 eu vou virar Eu vou te pegar, vou te beijar Te enlouquecer na cama, me declarar Eu quero você, vou te dizer Essa noite é nossa e não dá pra esquecer Eu vou te pegar, vou te beijar Te enlouquecer na cama, me declarar Eu quero você, vou te dizer Essa noite é nossa e não dá pra esquecer Eu vou te pegar, vou te beijar, senhor Eu vou te pegar, vou te beijar, te enlouquecer na cama, me declara Eu quero você, vou te dizer, essa noite é nossa e não dá pra esquecer Eu vou te pegar, vou te beijar, te enlouquecer na cama, me declara Eu quero você, vou te dizer, essa noite é nossa e não dá pra esquecer Eu vou te pegar, vou te beijar, te enlouquecer na cama, me declara Eu quero você, vou te dizer Essa noite é nossa e não dá pra esquecer Vou te pegar, vou te beijar Na cama me declara Eu quero você, vou te dizer Essa noite é nossa e não dá pra esquecer Faz barulho aí